Música Ao som do meu bando lindo Você é convidado a entrar no camarim Ao som do meu bando lindo Você é convidado a entrar no camarim Camarim, 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 camarim Seja bem-vindo a mais um camarim Ao vivo pela Rede Petrópolis de Televisão Canal 10 E também via internet www.tvredepetropolis.com.br Você assiste camarim em tempo real E também não esqueça de curtir facebook.com.br Camarim Programa Repetindo facebook.com.br Camarim Programa E você ficará a par de toda a nossa programação Bem, nosso convidado especial Ele é jornalista, publicitário, designer E artista visual Ele cursou a faculdade de arquitetura e urbanismo A UFRJ Nos anos 70 Fez também curso de produção de rádio, tv e cinema Na Escola Superior de Propaganda e Marketing De Artes e de Artes Visuais No ateliê de Ivan Serpa Ele foi diretor executivo do Museu do Marajó E coordenador do Cine Clube Marajó E do Ponto de Cultura, Música e Artesanato Marajoara Na área de Publicidade e Propaganda Ele atuou em várias agências e empresas Podemos citar a Embra Filme A Boa Ideia Comunicação E a Cinema Brasil As três no Rio de Janeiro Ele estudou e diagramou diversos periódicos Editou e diagramou diversos periódicos Dentre eles a Folha de Petrópolis A Tribuna de Petrópolis E a revista Pindorama Terra Ele produziu o vídeo Seu Maestro em 2010 E os vídeos Janela para a Saudade Que foram produzidos para as cerimônias de entrega Do Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura Nas edições de 2011 a 2014 Ele criou a instalação audiovisual Marajoando De Ver, Ouvir, Tocar Ela aconteceu na Galeria de Janira Do Centro de Cultura Raul de Leone em Petrópolis E atualmente ele está na produção de O Menino César Que é um vídeo curta-metragem Sobre a vida do compositor César Guerra Peixe Bem, ele irá falar sobre a vida dele aqui no Camarim Na intimidade do Camarim Revelará tudo sobre a sua carreira artística Sobre as suas produções de audiovisuais Audiovisuais, produções artísticas Designer gráfico Designers gráficos e etc Não saia daí porque você é convidado a entrar no Camarim E você assiste Camarim Que hoje entrevista o artista visual Paulo de Carvalho Paulo de Carvalho Quantas artes, arte visual, designer Jornalismo, arquitetura É uma miríade de atividades O jornalismo é um pouco diferente dessa vibe de construção estética É, o jornalismo também, minha parte no jornalismo foi muito a parte visual Não foi tanto... Não, eu editei também Escrevo, escrevi e tal Mas a parte visual mesmo é o que mais me amarra Formatação Formatação gráfica Trabalha com um papel e vai E você do tempo da régua, do lápis, do 6B Isso mesmo Você pegou essa cúspide, né? Essa transição Pro computador Pro computador Foi uma transição Pra muitas pessoas foi difícil, né? Se você não aceitasse isso naquela hora Conheci muita gente que ficou pelo caminho É mesmo? É, foi fazer outras coisas Alguns porque não se adaptaram Outros porque se revoltaram com o processo Na verdade, o computador, ele veio exigir do profissional Que ele atuasse em várias áreas Então, antes, por exemplo Comecei a fazer arte gráfica mesmo Pra valer, lembrar filme Em 79 Você fazia cartazes Cartazes de cinema, folhetos Fazia alguma coisa de... Apresentação de filmes, trailers, né? Um pouco de audiovisual Mas bastante arte gráfica Mas basicamente cartazes Isso era tudo Era um processo que envolvia Dois diretores de arte Um redator Tinha arte finalista Várias pessoas Tinha um cara só pra fazer ilustração Tinha um produtor gráfico Que você escolhia a letra O cara mandava fazer e vinha A manchete, o título Eram letras fotográficas Papel fotográfico Aquilo era... Era uma arte mesmo Era um trabalho coletivo Trabalho artístico Coletivo O diretor de arte, então Era o cara que dirigia aquilo Botava o grupo Dava a direção do trabalho E qual era a sua parte especificamente? Olha, eu lá comecei como arte finalista Tinha um grande amigo meu Já da época de vestibular ainda Ele era diretor de arte Na Embrafilmo O Fernando Pimenta Um artista gráfico espetacular Muito conhecido Grande ilustrador também E ele me chamou Eu estava voltando ao Rio de Janeiro Passei um período morando em Petrópolis Voltei pro Rio de Janeiro E ele me convidou Então eu entrei na Embrafilmo Como arte finalista Sim Lá já fazia isso em jornais Jornais sindicais E tudo Então comecei com esse trabalho lá E aí desenvolvendo Acabei me tornando lá Diretor de arte júnior Você era novo na época? É, na época Volta dos 30 anos É, não tão novo também A Embrafilmo Primou por cartazes bem artísticos Tinha uma ousadia de visual Pra época, não? Tinha A equipe tinha muita liberdade E tinha recurso A Embrafilmo Ela produzia Só pra ter uma ideia Tem um número que eu guardei Que nós fizemos em um ano Mais de 30 campanhas Mais de 30 filmes lançados em um ano Sim Isso era uma equipe de Na parte da arte Seis, oito pessoas E isso, cada campanha envolvia Cartazes, fotos pra porta de cinema Folheto Onde vinha o release Os anúncios do jornal Trailer Envolvia um trabalho imenso Quando tinha lançamento de filme Também toda aquela parafernália fora do cinema Um grande evento E era muito mais caro Então você finalizar um cartaz desse O envolvimento financeiro De prolabore Pra todos os Fotógrafos Desde Tinha foto externa E aí tinha que ter a produção Porque não era assim Como hoje, instantâneo Não, você é o fotógrafo Ainda hoje Quando você vai Não são só de propaganda Na verdade Seu diretor Ele Em contato com O diretor do filme Chega uma conclusão Vocês ficavam sempre em contato Com a direção do filme? É, o contato direto Era com o diretor do filme Então ele tem que passar A gente assistia os filmes Pra ter uma linha Uma certa unidade com o filme Isso, assistia os filmes Depois conversava com o diretor E levava uma proposta Que podia ser aprovada ou não Essa proposta Ela era apresentada Tinha um trabalho de criação Aí se fazia um RAF A gente fazia um monte Um monte de cartaz de cinema Foi feito no restaurante Depois do almoço Rabiscando no guardanapo Levava aquela ideia Nossa, chegava lá Era o Flavinho Tremendo ilustrador O Flavinho chegava Desenhava aquilo Maravilha E mostrava pro diretor Aprovando Aí você ia produzir a foto Aí tinha um Contratar um fotógrafo profissional Que tinha um estúdio Pra finalizar a ideia Podia ter modelo ou não Podia ser com os próprios atores Tinha uma produção de fotografia E não rolava uma foto Com as imagens do filme Mesmo Do próprio filme Alguma coisa Um filme ou outro Eu lembro dos Sete Gatinhos Por exemplo O cartaz foi tirado De um fotograma Um fotograma Pegou um fotograma 35 milímetros Ampliou aquilo Brou um cartaz Foi muito bonito Mas esse de Sete Gatinhos Foi feito assim Por opção Alguns outros filmes De pouco Já de menos recurso Sete Gatinhos É Nelson Rodrigues De Almeida Então ele tinha Alguns filmes Tinha menos recurso Então você Tinha essa possibilidade De usar o fotograma E fazer uma colagem Eu lembro do filme Do Galberrocha Por exemplo Que isso foi feito Principalmente o folheto Porque o cartaz Ele mesmo fez E o folheto Também foi feito Tudo com fotograma Era muito usado E também foto de estilo Muitas vezes Foto de estilo Do próprio filme Servia O estilo O cara que foi filmando Faz as fotos Filmando em volta Do que está acontecendo Legal E você tem o book dessas Tem Tem alguma coisa guardada Olha rapaz Eu fiz uma Fiz uma exposição Desses cartazes aqui Em Petrópolis É mesmo Na década de 80 No antigo Bamerindos Acho que hoje HSBC Sim Ali Ali no Bamerindos Abria Para exposições Verdade Lembro disso Na época Era um amigo meu Que nós tínhamos Trabalhamos juntos Aqui um ilustrador Também muito bom O Sérgio Que já faleceu E fizemos lá Uma exposição Botei os cartazes Na época a gente Inventou um mapa De Petrópolis Que é um desenhadinho Que não Aconteceu Mas a exposição Foi bacana Foi bacana Era um espaço Muito bom É porque esse material Ele é um material Perecível É Hoje em dia Você tem muita coisa Já digitalizada Digitalizada O ideal é fazer isso Bom Mas então Vamos pegar Essa transição Porque é muito diferente Você ter trabalhado Durante um certo tempo Riscando no papel Desenhando no papel Fazendo aqueles cálculos Manuais E de repente Veio a era digital Como é que foi Essa tua Você especificamente A tua transição Olha a gente Eu sinto muita falta Ainda do rabisco Até semana passada Eu fui ao Rio Consegui comprar Uma lapiseira 6B É Pô Checa É Uma checa Melhor Maravilha Eu adoro fazer isso Agora hoje em dia Não Eu via no computador Você vai fazer um Um jornal Vai fazer um cartaz Você faz o As letras Faz ali na hora O título Sai quase na hora Seleciona Ver qual tipo de letra Vai usar Joga ali É tudo muito rápido Você é saudosista então? Não Saudosista não Nesse sentido? Não Eu ainda gosto de rabiscar Mas não tenho dúvida Que hoje Você acha que é possível Ter resultados magníficos No meio digital Lógico Isso aí Hoje a tecnologia Está super avançada Inclusive desenhar Sim Eu não sou ilustrador Nunca fui Nunca fui um desenhista O meu traço É um traço de arquiteto Fiz arquitetura Acostumei com aquele traço reto Então É engraçado Eu não desenho personagens Desenho coisas Desenho ambientes Se for desenhar isso aqui Eu faço um ambiente Vou contratar alguém Para te desenhar Entendi Não vou fazer isso direito Mas hoje em dia Você fotografa Fotografia Hoje você Manipula no computador Vira um desenho Você faz O que você quiser Antigamente fazia Uma derramagem de trabalho Então Um retoque de fotografia Há 30 anos atrás Fazia cópia e papel fotográfico Colorido E para retocar Esse camarada lá Ele tinha uma técnica Misturava o guache Com sabão Então tinha um monte De umas técnicas Bem doidas Você não usa mais Não usa mais Hoje em dia não Hoje em dia você vai No photoshop Photopente Resolve ali um instante Está pronto Tem muito curioso também Né Paulo Assim que o computador Ele facilita Algumas questões Muitas né Até E tem muita gente Que vai lá E se aventura a fazer Mas o olhar humano Por trás da arte Vai continuar existindo A energia humana Não só o olhar Sim Não é só o visual É mas eu acho Que também entra aí Um pouco de conhecimento De pesquisa Entendeu Então eu me lembro Quando começou O negócio de computador Mais forte Aqui em Petrópolis Que é um amigo nosso Ele fazia um jornal Hoje em dia Era um jornalista Qualificado né Porque ele era Um garoto muito novo E ele fazia um jornal Era valoroso Várias páginas E ele Em cada página Ele usava assim Uns três tipos De letra diferente Os títulos Tudo diferente Era uma parafernália Era horrível Mas por que fazia isso Porque ele não tinha Ele não tinha Uma cultura gráfica Ele não tinha Nem estudado A receita né Não tem aquela receita E nem tinha visto Livros Eu não estudei Grafismo Estudei arte gráfica Mas sempre fui interessado Então Pesquisou É você comprava livros As grafias Fotografia Você comprava foto E aquilo ali Você Vai vendo como é Que os mestres Trabalham E vai tirando Ali alguma coisa Então quando você vai fazer Você Presta um pouco Mais de atenção Chega naquela linha Vai chegando aos poucos Vamos falar sobre o audiovisual Depois do intervalo O Paulo de Carvalho Designer Publicitário Artista visual Até já E você assiste Camarim Que hoje entrevista Paulo de Carvalho Então Paulo Nós estávamos falando Sobre design A era antes do computador Os traços A forma de Por exemplo Criar e produzir Compor um cartaz E você estava Tendo uma ideia Um desafio Era um desafio Porque Estava morando em Belém ainda Pouco antes de voltar Para Petrópolis Estava com um amigo meu Também da área E Aí tinha sugerido Bom A gente não faz aqui Uma oficina De De fazer cartaz Sem computador Era mais uma curiosidade O pessoal ver Como é que era Porque na verdade Você fazia tudo A mão Que fazia no computador Tesoura Corta figurinha Usa cola Corta foto Pedaço da foto Uma atrás da outra Aí que esvanecia Um pouquinho Vem com Aí vinha na época Tinha o aerógrafo Era uma novidade O aerógrafo Vinha Tirava um fundo Colava Tinha umas técnicas Então pra você Fazer montagem Com fotografia Você usava A faquinha alfa E tinha que cortar Inclinado assim Que é pra quando Colar a foto Ela não dá A altura Como se cortasse Não dá sombra Não dá sombra Então corta por aqui Fica fininho É técnica Então tinha as técnicas É uma construção artesanal Não, era artesanal O negócio era totalmente artesanal Tinha tecnologia Da fotografia Tinha tecnologia Da fotoletra Fotoletra você encomendava Você escolhia o tipo da letra Mandava lá o título Que você queria Camarim Que era nessa letra Vai lá para o estúdio De fotoletra O cara montava aquilo Era uma câmera fotográfica Quando você entrava dentro dela Era um negócio de doido Interessante É bastante Dar um curso assim Para a galera mais nova Seria É como você falou Uma atitude de curiosidade Como foi Fazer vinho pisando nas uvas É um desafio Por exemplo Lá em Belém Tem um pessoal que trabalha Fotografia Aqui eu não sei Se estavam fazendo isso Até Eles trabalham Uma oficina de fotografia Com um método Que se chama pinhole Usam as caixinhas De fósforo E tudo Totalmente artesanal Que ali Quando você trabalha O artesanal Você vai descobrindo Mais os fundamentos Como é que No computador Eu acho que Tira um pouco Pouca gente compreende O computador Como uma mesa de trabalho Então na verdade Quando você abre a tela Do computador O que é aquilo ali Aquilo é uma prancheta Sim Você tem a folha de papel Você tem um monte de letras Você tem uma tesoura Você tem a cola Sim, verdade Você vai no arquivo Busca lá uma fotografia Coloca ali Então a arte gráfica Agora avançou muito E hoje em dia Qualquer um faz um curso De computador Sai fazendo O importante É ao mesmo tempo Fazer pesquisa Fazer uma pesquisa História da arte Ver como é que Ele vem desenvolvendo A própria arte gráfica Pelo menos dos anos 50 pra cá 40 E o audiovisual também Paulo Evoluiu demais Na era digital Com certeza Facilitou o acesso Da captação das imagens Todo mundo tem um celular E também da edição Antigamente a edição Também era complicada Era caríssimo Na moviola Você editar Você tinha que trazer Decupar as fitas todas E cortar na gilete Era uma mesa imensa Um rolo aqui Outro aqui Na manivela O negócio Passava Você cortava na tesoura Junta com o durex Que era com o durex mesmo Juntava com o durex E ia picotando o filme E editando ele O pessoal fazia o tal do copião Depois ia editando Até chegar no filme Pois é Hoje em dia você senta ali no computador Corta daqui e dali E o que você prefere? Você captar a imagem ou editar? Ou você gosta dos dois processos? Eu gosto dos dois processos Mas a edição dá muito trabalho É a labuta, né? A edição é terrível A edição é... Mesmo com a facilidade que você tem hoje Por exemplo Que você não tinha antigamente Você não podia... Hoje você vai para o computador E você faz uma versão Aí não gostou Salva com outro nome Faz outra versão Salva com outro nome Faz outra versão Daqui a pouco você tem três versões ali E um dia você tem três versões Num pequeno vídeo Aí depois você tem que decupar Não deram na boviola, não Até você recortar Você não tinha como fazer Tanto três versões assim Porque o original era um só Hoje em dia você tem o original Que você usa e reúsa Não Vou soltar um vídeo aí Que você editou Que eu tive a participação também Que é o seu maestro Ah, tá Em homenagem ao nosso querido César Guerra Peter, seu maestro Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Aí eu falei, não, sétima menor Ele falou, sétima menor Ele fez uma cara assim, como eu já usei Várias vezes, eu sei que aquele Acorde vai funcionar Vai gerar um conflito Porque já passei por isso Então aí é a coisa da experiência Como você falou Prestar atenção Trabalhei lá no Marajó, dirigi esse museu Cidade de Cachoeira do Arari Nesse lugar Nessa cidade tinha um grupo de jovens Com quem eu trabalhei lá no Ponto de Cultura Montamos um núcleo de audiovisual No museu E essa garotada lá fazia cinema O pessoal do colégio E eles nunca tiveram curso disso Nem nunca leram sobre isso Eles faziam de ver Nem cinema eles assistiam Eles viam televisão E quando eu cheguei lá E quando ele me mostrou o filme que eles fizeram Então eles tinham Os caras se viravam Viam na televisão como é que era Tinha uma câmerazinha só Uma handcam Então o cavalo chegava na fazenda O cara desmontava Aí filmavam daqui Depois vinha de novo Filmavam de lá Então eles filmavam a mesma cena Três vezes Três ângulos diferentes Com a mesma câmera Para depois poder editar Então era interessante O cara resolvia com a pouca Recurso técnico que tinha Mas ele já tinha noção De como fazer aquilo Porque ele prestava atenção na televisão Ele queria fazer cinema Então ele ia para a televisão E ficava olhando como é que o cara fazia E ele acabou inventando o jeito dele É Isso é legal Para o clipe de música Por exemplo Você passa a música Dez vezes E cada hora com uma câmera só Você pega ângulo diferente Depois dá uma trabalheira na edição É Mas você vai ter a mesma música Com a mesma pista Mesmo som O áudio gravado no estúdio Depois você captou a imagem De vários ângulos diferentes Sei lá Dez takes Com a galera mimicando Ali em cima do áudio E aí Dá certo Dá certo Dá certo Uma câmera só E quem assiste Tem a impressão de que pô Estão captando várias câmeras Olha tem uma câmera daqui Tem uma do pé Tem uma de cima Mas isso Então é Tudo você sabe Você dá um jeito Tem pouco recurso Então Faz tudo simples É Você faz simples E aí Quando tiver pouco recurso Começa a querer inventar demais Você acaba tropeçando Porque você não vai ter Suporte técnico E como é que foi a tua vida No Marajó assim Porque é muito diferente Do Rio de Janeiro E sobretudo de Petrópolis Calor Parecido Com o Rio É Mas lá é bem mais quente Mas a vibe é outra É A vibe é outra A vibe é outra Você ficou quanto tempo lá? É interiorzão É interiorzão Não tem nem como comparar É Você ficou quanto tempo? Eu fiquei no Pará mesmo Nove, dez anos Morei no Marajó Um ano e pouco Mas Com o amigo dos búfalos lá Pô, Deus do céu Tira um perigo É É Muito perigoso É um bicho muito perigoso É mesmo? É um bicho perigoso Ele não deixa muito Ele corre muito Se ele vier pra cima de ti Se não tiver uma árvore perto Já era Já era Reza É mesmo, cara É o búfalo é perigoso É o búfalo é perigoso Quer dizer, na verdade Tem cidade lá O búfalo anda na rua São os amansados Mas se você vai pro interiorzão mesmo Eu vou falar de Marajó É um negócio meio maluco O pessoal pensa É uma ilha Mas é uma ilha De 50 mil quilômetros quadrados Do tamanho do estado do Rio É uma ilha do tamanho do estado do Rio Cara Um estado do Rio meio redondinho assim Cortada Em vez de ser cortada por estradas Como é aqui É cortada por rios Então você atravessa a ilha inteira de canoa De barco E lá eu fiquei muito tempo também Que eu acabei fazendo trabalhos lá na área de pesquisa Fui convidado a fazer alguns trabalhos pro IFAM Fiz duas pesquisas Uma na ilha inteira Fotográfica É Essa da ilha inteira É Fotográfica Basicamente fotografia E também na cidade de Cachoeira Naturalmente Eu filmava alguma coisa com a câmera Uma fotográfica Que era relativamente boa Um amigo nosso levou a Panasonic dele Handicam Que foi a que a gente usou mesmo pra filmar Depois na segunda pesquisa Não Ele já tinha um Outro nosso amigo O Gavin Que é um cineasta lá do Amapá E foi o cara que filmou Ele e o cara que filmou Eu fiquei na foto Mas passei a usar o audiovisual Até nesse período que eu fiquei lá nessa cidade Até pelo contato com a garotada É um negócio que sempre gostei Montei a ilha lá no museu Legal E continuei fazendo as filmagens Todo lugar que vai leva a câmera E esse ano que passou Então fiz uma última pesquisa no Maranhão Eu estive no Maranhão um mês e meio Mais ou menos Tinha lá pelos interiores Também Aí lá não Eu já fiz o registro audiovisual mesmo E Adiria Você foi Você geriu também o museu do Marajó Como é que foi? É Eu fui O museu do Marajó É um museu criado por um padre jesuíta De 80 e poucos Um padre que foi morar pra lá Na década de 70 Enfim, eu não vou levantar Saber a história todinha agora Mas Esse museu depois o padre morreu O museu é um museu comunitário É uma associação O museu é uma associação comunitária Que gerencia o museu E na época eu estava morando em Belém E precisava de alguém pra gerenciar o museu O museu ele ao mesmo tempo que ele tem lá Um acervo arqueológico Fantástico Uma reserva técnica Um negócio Urnas imensas Que eram usadas como caixão Na verdade Enterradas ali as pessoas E tem outras urnas menores Pra uso diário O museu também tem um acervo montado pelo padre Com objetos locais E as pesquisas que o padre fazia Esse sujeito era Giovanni Gallo Ele Ele era Ele era tudo Antropólogo, sociólogo Falava várias línguas Um grande pesquisador E ele fez uma enorme pesquisa Imensa pesquisa Sobre a cultura marajoara O homem marajoara E ele inventou um negócio Que ele chamava de computador caipira Que é como é que ele colocou Essa pesquisa A pesquisa à disposição da população Do interior Que não tem o costume de pesquisa De ler Que é difícil Não chega muito lá Esse tipo de produto E o pessoal tem uma vida também pesada Que não dá muito tempo Então ele bolou umas coisas Então você acessa a pesquisa dele Rodando Então tem uns tótens assim Que você levanta uma tabrinha Aí aparece um buraco Com um vidro Aí você roda uma manivela aqui E vai passando as informações As fotos Tem outros que são os cubos pendurados Que você abre a janelinha Tem outros que já são vários Uma grande armação Com talbinhas penduradas Nas tábuas escritas As coisas na frente e atrás O que é o que não é Pescaria da saúde É um negócio muito interessante É uma estrutura quadrada Aí você puxa Aí tem uma Em volta assim Tem o nome das doenças Dor no pé Bixeira de pé Mulher grávida Resfriada Qualquer coisa Aí você puxa ali a cordinha E vem na ponta O remédio local A erva A simpatia E foi uma experiência maravilhosa Maravilhosa mesmo Foi Eu viajei a ilha inteira Bacana Fui em todas as cidades do Marajó Mais de uma vez Chaves só fui uma vez Teve duas ou três Só fui uma vez São 11 cidades A gente vai começar A falar sobre O Garrapete Antes da gente começar A falar sobre O Menino César O corta-metragem Que você está produzindo Eu quero soltar Mais uma peça audiovisual Que você editou E que é uma peça Que muito me orgulha De ter participado Da produção Sobretudo pela narração Do Reinaldo Gonzaga Que eu sempre fui um fã Da voz do Reinaldo Gonzaga Eu que sou filho de locutor Irmão de locutora Eu sempre tive o universo Da voz e do rádio Assim muito Muito na minha vida E sempre gostei muito Da voz do Reinaldo Gonzaga Quando ele aceitou O convite que eu fiz a ele Para narrar esse vídeo Assim foi realmente Um momento muito Muito interessante E é o Janela para a Saudade De 2012 E que tem algumas figuras ali Que partiram Que também foram importantes Assim na minha vida Que eu gostei muito Então vamos assistir Janela para a Saudade A edição de Paulo de Carvalho Aqui de nossa janela Por onde avistamos a saudade Deixemos que essa imprevisível donzela Entre como brisa leve A beijar nosso gosto A preencher nosso peito Repleto de ausência Jorge Bazano Em cena Um magnetismo inflado Que saltava os olhos de fogo De um sagitariano galopante Guerreiro de São Jorge Dom Quixote Ou Sancho Pança Na incansável busca pela liberdade Eterno palhaço Das perdidas ilusões Emílio Montenegro O menino homem encantado Com o mundo das cores Era um amante da arte democratizada De espírito cigano Percorreu outras paragens Mas retornou a Petrópolis Cidade que foi o último pouso Do arquiteto da criatividade Que manteve na alma Uma singela e incomparável profissão Artista Álvaro Carneiro Bastos O leitor ávido de conhecimento Ávido de cultura O homem culto Porém discreto O jornalista competente O profissional responsável Antônio Carlos de Souza Ramos Ou simplesmente Carlinhos O amigo sempre alegre O ator generoso e claunesco Que possuía a ingenuidade De uma criança E a candura De um papai noel A distribuir presentes Em forma de felicidade Marim Melquia diz O que dizer do Marim Se ele já disse de tanta gente Por tanta gente Pra tanta gente Na redação a pescar notícias Novidades Fatos Nos passeios A pescar sonhos A pescar a paz Sereia rara Que mora longe Da correria das cidades E que agora Mora perto de Marim Petronilha Araújo A eterna dama Do carnaval de Petrópolis Tinha em seu nome A referência da cidade Que tanto amava As alegorias Do seu coração Desfilavam com destaque Pelo brilho dos seus olhos E pelo sorriso De menina marota Fernando Jansen O franciscano O fotógrafo O pintor carregado De inspiração divina O baiano Que montou em Petrópolis O seu ateliê E seu altar E que logo Muito cedo Percebeu que através da arte Poderia se comunicar com Deus E que esta Era sem dúvida A forma de oração Mais perfeita Moema Dentre as cartilhas Que escreveu Moema aprendeu Com os milagres Do cotidiano Que a carreira do ator Tem que ser bem administrada E que os caminhos da música Nos levam para muito além daqui Quem sabe A um paraíso distante Local onde ela agora Talvez esteja A escrever E a cantarolar Pepe O menestrel do blues Que com sua marcante voz rouca Fazia jorrar canções simples Porém Carregadas de ensinamentos O decorador O amigo O pai dedicado O letrista Que assim escreveu Sentado à beira do caminho Eram palavras que dirão De noitadas com a ternura Que o poeta Na noite enluarada De uma saudade que não passa Pois insiste Em ficar a partir Antônio Cláudio Gomes O noitado O noitado O melhor Amém. 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 E você assiste Camarim, que hoje conversa com o Paulo de Carvalho. Paulo, então esse vídeo realmente foi um vídeo bem interessante, né? Isso que a gente fez. Foi. É uma lembrança das pessoas. Uma lembrança. A Janela para a Saudade é um momento importante, né? É. E o Antônio Cláudio. Uma homenagem merecida a essas pessoas. Merecida. Pessoas que trabalharam na área da cultura. Mas o Antônio Cláudio que você lembrou. Exatamente. Então, vamos falar sobre o quê? Acho que já estamos terminando o programa. As coisas atuais, assim, os projetos atuais. Atualmente a gente está levando adiante um projeto de um registro audiovisual da memória do movimento social da cidade. O negócio está engatinhando e tal. É baseado no trabalho que eu já fazia no Marajó, misturado com uma ideia que a gente teve uns dois anos atrás. Na memória. E isso está andando agora devagarzinho. E o importante mesmo que a gente está fazendo agora, que eu estou adorando, é o um curta-metragem, um doc drama sobre a infância do Maestro Guerra Peixe. A gente vai fazer um documentário sobre a infância dele. Então, o grande barato é que a gente está fazendo isso com a garotada do Ensino Médio Integrado de Áudio e Vídeo do CENIP. O Colégio Dom Pedro. O Colégio Dom Pedro. Em que a garotada que está participando, que já está em um período de pesquisa agora, do Rio de Janeiro, eles têm a mesma idade que o Maestro tinha quando foi começar a estudar no Rio de Janeiro. Interessante. Então, muito bacana que eu fiz um paralelo lá com eles. Vocês, por exemplo, se quiserem estudar cinema daqui para frente, o curso deles termina esse ano, porque eles são do terceiro ano. Então, o curso deles ali termina esse ano. Qualquer um deles que quiser estudar cinema, vai ter que fazer igual o Menino César vai ter que ir para o Rio de Janeiro para estudar cinema. O Menino César é o título. O Menino César é o título. A ideia da Jane. Eu gosto de falar muito da Jane, ótima ideia. E pegou bem, porque geralmente quando se faz um trabalho sobre um grande sujeito, um grande artista, um compositor maravilhoso que ele era, arranjador, pesquisador de mão cheia, geralmente se pega a obra da pessoa. E até porque esse vídeo está incluído no projeto Reconstruindo Memórias, que é um projeto do segmento de audiovisual do Conselho Municipal de Cultura, o vídeo está inserido nesse projeto. E corre em paralelo, mas está dentro do projeto. Então, é uma memória da cidade. Então, na verdade, o vídeo pretende o quê? Pretende mostrar como aquele menino se tornou um apaixonado pela música, para seguir adiante com seus estudos, com o esforço que era ir para o Rio de Janeiro, não sei quantas vezes por semana, duas ou três, de trem com o avô, que não ia sozinho, ia de trem com o avô. Interessante. E, ao mesmo tempo, nós pretendemos contextualizar essa infância dele, descobrindo a Petrópolis daquela época. Então, a Petrópolis de final do século XIX, quando a família chega em Petrópolis, nos anos 1890, até os anos 1930, que é quando Guerra Peixe, então, começa as suas aulas no Rio de Janeiro. Legal. Quero ver esse vídeo em breve rodar aqui no Camarim. Isso. Paulo, quero agradecer a sua presença. Legal. Eu que agradeço a oportunidade aqui contigo. Sucesso para o Camarim também. Beleza. Muito obrigado. Camarim fica por aqui. Amanhã tem reprise terça-feira, duas da madrugada, e domingo, às 19h30, a reprise desse programa. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira, 17h da tarde. Valeu. Tchau. 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 Tchau.